A Ação Social pela Música do Brasil, ASMB, é uma organização não governamental no Rio de Janeiro, sem fins lucrativos, que visa a inclusão social e a formação da cidadania através do ensino da música clássica para crianças, adolescentes e jovens residentes em comunidades em situação de risco. Fundada em 1994, a ASMB atende a mais de 3 mil crianças com nove núcleos. A organização tem duas vertentes de trabalho, a socioeducacional e a cultural. A CIDADE NO BRASIL O nosso objetivo nessa vertente socioeducacional é educar através da música, esse é o nosso foco. E temos também a vertente cultural que é a criação de orquestras e conjuntos de música de câmera, que são frutos desse trabalho educacional. Os jovens com habilidade e talento que querem ampliar seus conhecimentos e desenvolver uma atividade profissional são encaminhados para conjuntos de câmera e orquestra jovem, onde recebe altos particulares com professores de nível mais elevado. Os repertórios se tornam mais difíceis e esses jovens recebem ajuda financeira para que possam se dedicar com mais afinco ao instrumento musical que escolheram. A oportunidade é um fator de transformação. A gente vê no dia a dia com grandes exemplos aí a superação dos jovens que vêm com problemas, com carga emocional de variada ordem. E quando estão aqui fazendo música por essas horas, eles esquecem completamente e conhecem o universo novo. Eu vejo como, sim, uma grande oportunidade da futuro para muitas pessoas que, tipo, podiam estar na rua, sei lá, fazendo qualquer coisa errada e estar aqui buscando o futuro. Se Deus quiser, estarei um violoncelista formado, serei um violoncelista formado e também penso em, se possível, dar continuidade ao projeto, ao trabalho que a gente faz aqui, porque eu gosto muito de trabalhar com criança, gosto muito de trabalhar pela parte social. Gosto muito de tudo isso, sabe? E eu me vejo nesse estado, dando aula para crianças, para músicos e tudo mais. A ASMB ampliou as fronteiras do mundo para esses jovens. Com idades entre 14 e 20 anos, os músicos da Orquestra Camerata Jovem já se apresentaram na Alemanha, Áustria, França, Holanda, Rússia e até mesmo na ONU. Já tocaram com músicos famosos como o chinês Lang Lang, considerado um dos maiores pianistas da atualidade. E Amandu Costa, um dos melhores violonistas brasileiro. Amandu Costa, um dos melhores pianistas brasileiros. Nessa semana, a SMB recebeu o maestro argentino Iurian Skarabowski, que já foi regente da Orquestra Sinfônica Brasileira e agora está à frente da Orquestra Sinfônica de Jerusalém. Durante a visita, o maestro se emocionou com o trabalho realizado na organização e com a apresentação dos jovens músicos. A SMB recebeu o trabalho realizado na organização dos jovens músicos. Realmente é surpreendente e desperta muita admiração. Eu não conheço outro país como o Brasil que tem tantos jovens talentos. Em Israel, logicamente, tem muitos bons músicos, tem muitos meninos que estudam, mas talento dessa qualidade, nessa quantidade, realmente estou muito impressionado. A pedido dos alunos, Jerusalém regeu a Camerata Jovem, um grupo talentoso de jovens da SMB, com a mesma emoção e determinação que rege a sua orquestra. Para o jovem maestro Renan, formado nessa escola, é responsável pelo repertório e desempenho do grupo, mais do que fonte de inspiração e sentimento, extremamente vital para a sua vida, a música é... Oxigênio. Porque sem oxigênio, a gente não vive. E sem a música, eu não vivo. Como afirmou o maestro da Orquestra de Jerusalém, pela quantidade e qualidade dos jovens alunos desse projeto, ficou claro que o ar que eles respiram está repleto de notas musicais. E sem a música, eu não vivo. O que eles sejam? Muito bom. Muito bom. Obrigado. Muito bom.